E aí meu mano, pra te falar aqui no improvisado E aí meu mano, hoje não só eu perdi, não tô descolada Sabe por que meu mano aqui no instrumental? Porque nessa batalha tu não tem ética nem moral Vai vendo meu mano que aqui é ideologia Que eu chego meu mano fazendo um api na trilha Sabe por que meu mano fala tu é meu freguês Tu é mais feio que eu tô fazendo o ENEM 2016 Vai vendo meu mano como é que é Porque no freestyle você tenta, mas tu sai como o Zé Mané Sabe por que meu mano na sessão E o bagulho é doido, olha só, você vai ficar com o cu na mão Sabe por que meu mano, pra mim você peida Eu não te respeito, te ganho aqui do mesmo jeito Sabe por que meu mano, aqui sem calor Tu me ganhou lá uma trindade, mas aqui o jogo virou Bagulho é muito sério, sabe que tu vai perder Aí feio, pra mim aqui eu não proceder Sabe por que meu mano, eu vou te falar E o bagulho é muito sério, posso mais multiplicar Sabe por que meu mano, eu sou concreto E nessa batalha eu vou te ganhar, parceiro Que ideologia e pato reto Tá vendo a diferença, tu vem com costação Aí meu mano, isso é na moral, não me convém não Direito de resposta em 45 segundos Ele se foi embora Agora eu vou prejando a sessão Aí que eu tô sessão Ô, cara cara, eu nem entendo Corra rapaziada, vamos ajudar que ele já ganha Aí belo, te explica aí se é batalha de sangue Eu te ganhei na trindade seletiva, Mike Marge, matei no tanque Eu te ganhei aqui também, se você não sabe Agora eu vou fazer o freestyle e mandar a conversa que cabe Disse que eu furro pesado na prova do Anência Com a mina, tu broxou, eu provo na prova do Neném Todo o retorno da sorte estourado Eu chego colando agora, gastando meu improvisado e seu viola Você que é papo reto, agora eu vou te dar o papo reto Agora aqui é bem discreto Ai, meu amor, tá ligado pra mim, dançadora Mas se tu manda papo torto, fica pegado na favela Ai, meu amor, não me desmereça Agora bate o continente a vagabundo Disse que tu não se esqueça O beat tá cagando pra tá cheio demais Que se foda essa cara corosa que vai virar tapete Ai, meu amor, aqui cê tá no tombo Cê falou que vai dar papo reto, mas só fiz o jogo a minha retorno Ai, não tô entendendo nada Na cola com o mano, vira o beat, gastando uma improvisada Ai, não tô entendendo nada Ah, ah, ah Tá ligado aqui, você se fudou, só fala de mim quando um dia cê fizer bem mais que eu Isso tá meio difícil, você ainda não fez, batendo de frente aqui cê vai virar freguês Aí meu mano, tá ligado, cê assiste Peppa Pig, você não passa de roca ao cabo e eu tô te plantando os big Aí meu mano, cê tá ligado aqui na rima, eu te mate o compreendente, a disciplina Cê quer falar que cê é bom, que cê na rima é um foda, mas cê sabe que minha presença aqui te incomoda Sabe por que minha presença te incomoda? Porque você é um vacilão que não representa na roda Aí meu mano, a mente que cê tem no apura, cê é fracassado no rap, veio de forma prematura Cê tá achando que cê vai arrumar alguma coisa aqui na rima? Não adianta mano, cê nem eleva o clima Direito de resposta, 45 segundos descolado Vem, 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 vem Vem aí meu mano, na moral, tu tenta contra mim, mas você é outro gol Sou prematuro no rap, no rap tu não nasceu Aí meu mano, isso aqui é resposta Sabe por que meu mano, pra mim você é bosta Aí meu mano, vou te falar no entorno Você aqui falou parceiro, que eu só tô retorno Aí meu, eu sou redondo, não tenta Eu não sou redondo meu mano, te mato aqui em 360 Tá vendo meu mano, isso aqui é resposta Tá vendo parceiro que aqui você é um bosta Sabe por que? Eu rimo a rapaziada até de bis E quando você emarrar, sai daqui infeliz Tá vendo mano, a diferença? Isso aqui é ataque na resposta Aí meu mano, porque eu vou é um bosta Sabe por que meu mano, que é fraude Na ataque na resposta, pra tua merda eu faço tudo e isso é raude Aí meu mano, isso é papo redondo poesia Aí tu pega no mic e fala que é pederachia Isso não me convém, isso eu vou além Aí meu mano, vou te matar aqui, não convém Aí meu mano, o AP 100K, você me falou que ganhou atrás Mas não, amor, agora o jogo virou Parece que o jogo virou Vamos às considerações rapaziada Chega pra cá Fael, por favor Ganhou lá atrás Aí minha esquerda Qual é, qual é, qual é, não incentiva Descolado na esquerda, Fael na direita Mão pro alto e muito barulho para Fael Mão pro alto e muito barulho para Fael Fael para a próxima fase